Nós viemos aqui para dentro da loja do Fábio Pesato, a F Pesato, é uma das quatro lojas do grupo para entregar a moto, aliás não é entregar a moto. Na verdade, a terceira moto que vocês vêm. A terceira moto, ganhamos uma moto no Bingão da Agros e essa é a segunda no sorteio da TV Agros. Fora as cafeteiras, fora os celulares, tem viagens. Sem contar as viagens que graças a Agros conhecemos, fomos para os Estados Unidos, levei a família inteira para a Disney. Então é uma alegria imensa. A Agros faz parte da minha família há 23 anos e a primeira venda da Agros foi aqui, Ricardão, com o Randap, né Ricardão? É um parceiro forte da Agros, compra a linha toda da nossa empresa, né Fábio? Trabalha toda a nossa linha e a gente viu essa empresa crescer, ela começou como unidade São Miguel Arcanjo. Hoje tem Imburi, Itapetininga, São Miguel Arcanjo e Pilar Gossu. Na frente da tela tem que ter alguém para ganhar, para dizer, ganhei! Quem dá sorte aqui para a F Pesato é a Isabelle? A Isabelle, vem cá, Isabelle! Isabelle, na hora que você vê, que você apertou, como que é a sensação? É muito legal, eu sempre dou um grito para o Leonardo. O Léo é o gerente da loja daqui de Itapetininga. A toda a equipe aqui da F Pesato, meu muito obrigado em nome da Agros, é uma parceria assim antiga e aquela que a gente pode chamar de parceria mesmo, porque a gente sabe do comprometimento de vocês com a Agros ali, com a nossa equipe de vendas lá de Campinas, lembrando do Edmilson, do Hélio, do Fernando e o Cráudio lá também que atendem as unidades de vocês aqui. Mais uma vez, muito obrigado! E através da Agros que estamos hoje onde estamos, ela nos proporcionou muitas alegrias e muito sucesso, né? Porque deu oportunidade para a gente que é uma revenda pequena e hoje a gente está crescendo junto com a Agros. Isso para nós é uma satisfação. A gente está um pouco longe, mas é um prazer recebê-los aqui, ainda mais agora com um prêmio como esse. Para ganhar tem que comprar e conferir, ok?